Música Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo Hoje a visibilidade tá muito, muito longa, muito perfeita E infelizmente eu não trouxe a minha Fujifilm, que eu filmo com ela também E ela tem zoom, infelizmente a GoPro não tem zoom Daqui de onde eu tô dá pra ver o On Takisan Que é o segundo maior vulcão do Japão Ele perde só em altura e tamanho, dimensão Para o Monte Fuji Que é a montanha mais alta do Japão, né? E o primeiro vulcão ativo O On Takisan é o segundo maior vulcão ativo do Japão Certo? Eu vou tentar filmar com a GoPro, porém não tem zoom Porque a visibilidade tá perfeita hoje Lá atrás daquela montanha, daquela cordilheira lá, o pico dele Tem uma outra De um outro lugar Que dá pra ter uma visão dele inteiro Peraí que eu vim por outro caminho, eu vou entrar numa ruinha ali Que eu já fui proibido de passar nela pela firma Que eu acho que dá pra ter uma visão melhor Tem até uma cordilheira De montanhas ali Toda branca Linda, linda, linda A paisagem é linda, velho Amanhã se há visibilidade Porque varia muito, né? Depende da umidade do ar Se a visibilidade estiver boa amanhã Eu vou ver se eu trago a câmera com zoom Eu não vou nem arriscar a filmar com o iPhone O iPhone tem um pouquinho de zoom Mas fica muito Muito ruim a qualidade do vídeo Amanhã eu vou tentar trazer a Fujifilm E fazer um vídeo com zoom pra vocês Eu já tenho vídeo filmado aí Sobre isso, né? Respeito disso do On Tak Eu vou estar colocando o link aí Mas na época foi filmado com o iPhone Nem GoPro eu não tinha Certo? Vou tentar parar o caminhão aqui Mas daqui a visão não é boa Deixa eu tentar parar aqui Ops Para aqui Vai ficar atrás de uma torre, velho Não dá Melhor eu continuar andando E filmar Vamos arriscar Será que eu passo com o caminhão ali? Olha lá Tem uma cordilheira lá atrás dos prédios Lá no horizonte Uma cordilheira toda branca Eu não sei se Eu consigo na edição Ter zoom Dessa imagem A cordilheira toda branca No horizonte lá E pro lado esquerdo No rumo daquela torre vermelha Lá tem uma montanha verde mais alta Atrás dela um pico branco Que é o pico do On Tak San Impressionante Você vendo daqui, galera É maravilhoso É lindo É perfeito Bom, eu sou apaixonado Por esse tipo de coisa Beleza, então Eu vou estar filmando mais amanhã E segue o vídeo aí Até daqui a pouco Vou entrar no estacionamento Do shopping aqui Lá de cima Tentar filmar pra vocês lá de cima Vamos ver se dá Pelo menos até as 3 horas da tarde Agora já são 3h40, né Até umas 2h da tarde Eu tava no caminhão Eu tava conseguindo ver Perfeitamente Ah, não é tão alto esse Esse shopping aqui Mas eu acho que dá pra ver Se do caminhão eu consigo ver Vamos tentar achar um lugar Pra que lado que ele tá Ele tá lá, pô Daqui vai dar pra ver Então Ah, ele lá, mano Deixa eu parar a moto Acho que dali dá pra ter uma visão Da cadeia de montanhas toda Aqui, ó Bom, esse estacionamento é cheio de câmera, mano Eu parei num lugar proibido Ah, vamos pegar outra câmera aqui Tá menos agora a visibilidade Mas dá pra ver ele lá Eu espero que com a GoPro também dê pra ver Tá Isso aqui é chamado de Alpes do Japão Tá Subi aqui, ó Dá pra vocês verem aí, ó É uma cadeia de montanhas Que praticamente cerca o Japão De Japão todo Então, vamos lá Deixa eu tentar filmar com essa aqui Pela montanha no horizonte lá Ah, é o 1, tá aqui, só Eu acho que dá pra ver aí Vê meu dedo Aí meu dedo eu coloco aqui Descoca pra frente Olha lá Mas pra cá tem uma cordilheira Olha lá a cordilheira Atrás daquela montanha maior ali Tem uma montanha mais alta que ela Só trata mais distante Toda coberta de neve Tá Se eu não me engano lá é Nagano Ken E o Ontaki Que é essa maior zona aqui, ó Que é o segundo maior vulcão do Japão É... Tá em divisa de Kifu Com Toyama e Nagano Pega os três estados ali E são os três estados que nevam pra caramba Então eu não sei te dizer Precisamente se esse lado de cá Que a gente tá vendo É... É o lado mais coberto de neve dele Creio eu que seja o lado de lá, tá galera? Mas, ó... Finalmente eu consegui fazer uma imagem Creio eu que melhor do que todas Que eu tenho até agora O segundo maior vulcão do Japão Que é o Ontaki Eu acho que vocês estão vendo aí, né, ó Tem uma roda gigante aqui, ó Logo aqui no cantinho esquerdo da tela Vai um pouquinho mais pra direita No horizonte lá onde tem a montanha verde Um pico branco ali é ele Tá? É que minha câmera não é muito boa Ela é uma câmera à prova d'água Enfim É uma câmera de quebra galho Que eu comprei pra Utilizar no Brasil Na piscina Como sempre ventando Ventania Japão é triste, viu? Ó que árvore bonita, galera É tipo um bonsai gigante, ó Sempre quis filmar essa árvore Vai vendo, ó Parece um bonsai gigante, mano Toda podada, ó Bem louca, né, ó É num templo, ó É um templozinho aí Da hora Nossa, que friaca, maluco Ai, eu já tomei uma friagem lascada ontem Que eu tô com dor no nervo do braço Eu nem tô Tô dois dias sem treinar Tá doendo o nervo Quando eu faço assim com o dedo Eu repuxo aqui, ó Tá de friagem, mano Falta três semanas pra primavera Veja a hora, viu? Odeio o frio, mano Vou esperar não, hein, tia Sou mais rápido que você Nossa, o vento tá muito Abre Bora Bora Respira Nossa, o vento não tá ajudando nada Ai, caramba Quero passar na parte suja não, velho Se tivesse ficado ali Tinha sido atropelado pelo caminhão Bom, então é isso aí, galera Passa o dedo no like Compartilha o vídeo lá Através da fanpage no facebook Vamos ajudar no crescimento do canal aí Divulga o canal pra um amigo seu Fala, ó Tem um canal lá no Japão Da hora Careca é mó gente boa Beleza? Então, galera Um abração pra todo mundo aí Até o próximo vídeo Nesse mesmo canal Tchau Tchau